Salve, salve galerinha do Games Rulis, aqui quem tá falando é o Vini, e aqui é o Guilherme, e hoje vamos falar mais uma vez de Devil May Cry 5, só que agora um assunto um tanto diferente, vamos falar a respeito da moça do jogo né, como vocês sabem em todos os jogos da franquia Devil May Cry, o protagonista ele sempre tem uma parceira feminina né, no 1 era a Trish, no 2 era a Lúcia, no 3 era a Lady, no 4 ele tinha mais de uma parceira feminina, mas a principal ali seria a Kiri, que era a parceira do Nero, e agora temos uma nova parceira, que é a Nico, nesse vídeo aqui eu e o Gui vamos querer discutir qual vai ser a participação dela no jogo aí, e também fazer uma comparação dela com as outras protagonistas femininas, beleza? Mas antes disso, aqueles avisinhos de sempre, like pra ajudar no crescimento do canal, se inscrevam nas nossas redes sociais, os links delas estão na descrição, e caso vocês queiram ajudar o canal de forma ainda mais eficiente, o link do padrinho também tá na descrição, beleza? Então Gui, eu vou começar dando a minha opinião aqui, sobre o que eu acho que essa personagem vai influenciar no jogo, mais principalmente nos termos de gameplay né, como eu já disse em outros vídeos assim, eu acredito que ela vai ser, digamos, a lojinha do jogo né, Todos os outros Devil May Crys meio que existia um momento que a gente meio que fazia compras né, bem entre aspas assim, essas compras, que a gente usava lá as orbs né, vermelhas, ou no intervalo de cada missão né, quando acabava uma missão vinha outra, tinha ali um momento pra você fazer um upgrade e tal, fazia umas comprinhas, Mas durante o desenrolar de algumas missões lá, você também encontrava aquela ampulhetona né, aquela estátua com uma ampulheta, que você também fazia upgrades através dela. Nesse jogo eu acho que a Nico vai ser mais ou menos que nem tem aquele personagem lá no Metal Gear Solid 4 sabe, o Drabbing né, que talvez você ligue pra ela em algum momento assim do jogo, não sei, E aí você possa fazer upgrades através de, principalmente de dinheiro, como eu já disse e como aparece no trailer, parece que pra fazer coisa com ela vai ser tudo na base da grana né, Então acho que a Devil May Cry agora vai receber pagamentos mesmo, e nós vamos usar esse dinheiro pra gastar com a Nico, tá, talvez por telefone como é mais ou menos lá no Metal Gear Solid 4, como eu já disse, Ou talvez seja um pouco mais parecido como é no God of War novo assim né, talvez ela apareça que nem os anões né, tem o Brock e o Sindri lá, que são os personagens, Às vezes a gente gasta lá o dinheiro, a moeda do jogo que a gente ganha no God of War lá, pra evoluir nossas armas e tal, ou talvez seja aqui mais ou menos assim, Talvez em alguns momentos do jogo a gente acabe trombando com ela, e faça os upgrades, principalmente no braço né, no Devil Breaker, e nas armas do Nero lá na Blue Rose e na Red Queen. É Vini, eu concordo que ela vai ser também a loja do jogo e tal, mas uma curiosidade que eu pensei agora, É, não foi confirmado que ela faz parte da Devil May Cry junto com o Nero, a gente pode ver no trailer que os dois estão juntos, Mas eu acho que por ela tá cobrando dele, talvez ela seja uma parceira dele por interesse mútuo, e não uma companheira de trabalho, assim, Os dois são funcionários da mesma empresa da Devil May Cry lá. Talvez os dois se ajudem, porque ambos estão envolvidos com o trabalho pra matar demônios. Eu fico meio na dúvida se ela vai ser meio que uma loja autônoma, e ela vai te ajudar, assim, pra ganhar dinheiro também, Ou se realmente ela vai ser uma parceira pra todos os momentos, assim, durante o jogo. É, eu acho que você está certo, mas eu acho que ela não faz parte da Devil May Cry não. Eu acho que ela ajuda o Nero, talvez por motivos pessoais, talvez porque a avó dela, que era amiga do Dante lá nas novels, Meio que também fazia esse tipo de coisa, mas eu acho que é assim, eles são amigos, se conhecem, não sei se vai ser de longa data ou não, Mas se conhecem antes do início do jogo já, mas ela é separada da Devil May Cry. Eu acho que talvez ela dê continuidade à loja que a avó dela tinha lá nas novels, entendeu? Ela só está ali no trailer ajudando, porque talvez seja, sim, o Nero talvez fale, Me dê uma carona até lá, beleza, preciso mandar uma pessoa pra dirigir meu carro enquanto eu vou matar os caras. E ela ajuda nesse tipo de coisa. Tudo ela cobra, tudo ela tem um interesse, assim, principalmente financeiro por trás, Mas essa é a impressão que ela me passa no trailer. A Capcom, ela usa muito arquéticos, que seriam personagens com uma personalidade meio que fixa já. E como a Nicole apresenta essa personalidade forte que a gente vê no trailer, até mais brincalhona também, mais descontraída, Eu acredito que ela não seria tipo uma funcionária ou então uma empregada junto. Ela tem a personalidade de uma pessoa que agiria sozinha. Mais ou menos como é o Dante. Se você parar pra perceber, eles têm meio que uma semelhança em questão de atitude. Falando um pouco do design de personagem dela, o que a gente pode observar? Como eu falei, a Capcom, ela trabalha muito com arquéticos. Até por ser uma empresa japonesa, ele meio que trabalha com essa objetificação, digamos assim, das mulheres e dos homens. Mais das mulheres, né? Nós podemos observar que todos os Devil May Cry, as personagens meio que eram produtos da sua época. A Trish, ela era mais, como foi lançado lá em 2001, ela é mais aquele produto de uma mulher gótica, de roupas pretas, de uma coisa mais sóbria, mais séria. Uma trama mais dramática também. Em 2005, nós tivemos Devil May Cry 3, que também a Lady era meio que um arquético assim, meio sensualizado e tal. Que é mais a parte de colegial, kawaii, só que ao mesmo tempo bereze e sabe lutar e o visual dela meio que conflita. Uma coisa bem, assim, na pegada de anime mesmo, que tem muito isso. A Kiri, ela é meio que um ponto fora da curva, porque ela não é um personagem tão forte assim, é um personagem carismático. Ela serve pra dar motivação ao herói, que é o Nero, mas ela é meio que a princesa que tem que ser salva. E ela, das personagens femininas, ela é a menos que se destaca, assim, na minha opinião. E a Nico, a Nico é, eu posso falar que é totalmente diferente. Ela não tem uma trama tão densa, ela não tem uma, assim, pelo que a gente tá vendo no trailer, né? Ela não tem uma trama tão pesada, ela é mais descontraída. Até porque ela não deve ser uma lutadora, ela deve ser uma personagem forte. Porém, na parte de inteligência, na parte da atitude, na parte de ajudar o Nero. Mas não tão em questão de lutar essas coisas. Eu acredito que ela não vai lutar durante o jogo. Ela, tipo, não vai ser um personagem desbloqueável ali, depois que você zera o jogo, por exemplo. E um pouco da aparência dela, ela representa mais ou menos a mulher berez que se tem hoje em dia. Que seria um visual mais nerd, alternativo, com os cabelos mais cacheados. Coisas que a gente não tem tanto nos outros jogos. Ela tem essa pegada mais animada, ela tem tatuagens e tal. Isso é um arquétipo mais de hoje em dia. É uma coisa que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, você não via tanto em games quanto no próprio Devil May Cry. Por isso que eu acho que ela vai ser uma das personagens mais interessantes, assim, do jogo. Que ela vai trazer um ponto de vista diferente de personagens femininos pra série. É, então, eu também acho bastante isso. Principalmente porque, como você disse, ela é um personagem que não é tão objetificado, assim. Que nem mais, assim, a Lady e a Trish, né. Porque se a gente, quando a gente fez um vídeo que a gente revelou a identidade dela pra vocês. É, a galera teve uma opinião muito dividida sobre ela. Muitas pessoas acharam ela, tipo, nossa, que gata, super da hora. E muita gente falou, nossa, ela é horrível, essa personagem é muito feia. Teve uma coisa, uma divisão de pensamentos a respeito dela, né. Principalmente na parte da aparência. O que mostra que a Capcom, assim, apesar de ela ter ficado bem sensual, assim. Ela não é tão objeto quanto a Trish e a Lady são, assim. As outras decotão, tudo meio, né. Tudo mulherzona gostosona, né. Essa aí divide bastante a opinião da galera. E, assim como você, eu também acho que ela não vai ser uma lutadora ali. Ela vai ser uma personagem que tá ali pra deixar o jogo descontraído. Principalmente porque um dos Devil May Crys mais, assim, queridos pela galera, pela fanbase, assim. É o 3. Que é o Devil May Cry, onde a gente viu o Dante mais zoeiro de todos, né. E a galera se identificou muito com essa pegada de Dante zoeiro e tal. E talvez a Capcom queira trazer de novo essa pegada aí. Agora, através de dois personagens, né. O Nero também tá bem diferente, tá bem zoeirão. E ela tá ali ajudando, né. No Teiler a gente vê, na hora que o Nero pula da van pra meter bala nos demônios ali. Ela não tá, tipo assim, séria, preocupada com a situação. Ela tá, tipo, curtindo o rolê, pegando cigarro no ar com a boca. E aí, quando o Nero tá matando os outros caras, ela vai lá dar uma, tipo, uma zoadinha com o guardinha que tá machucado. Ó, tá vendo aquele braço lá que da hora? Foi o que fiz e tal, tipo. Ela é uma personagem bem, bem, assim, diferente da mulherada que a gente viu nos outros jogos. A minha opinião, pelo menos. Gui, agora uma pergunta polêmica, cara. Acha que ela tem chance de se tornar a queridinha na série, superando principalmente a Trish e a Lady? Cara, eu tenho absoluta certeza que sim. Por ela tá trazendo toda essa discussão de design de personagem, de... Cara, eu até li nos comentários. A galera tava me envolvendo política no vídeo que a gente fez sobre ela. Tava dizendo que não gostou dela porque ela parecia uma esquerdista, parecia militante do PT. Isso é bizarro. E ao mesmo tempo é legal porque é uma discussão que você tá tendo sobre videogame. Quem esperava que Devil May Cry pudesse fazer esse tipo de coisa? Por isso que eu acho que ela vai ser um personagem, assim, que vai ser bem diferente do que a gente via há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Eu não sei dizer se ela vai superar o carisma que principalmente a Lady e a Trish tem com a fanbase. Mas eu acho que ela tem de tudo aí pra ser uma personagem que vai chamar bastante atenção. Principalmente porque ela tem já um passado com uma personagem lá de novels e tal. Mas agora, galera, a gente quer saber de vocês. Digam o que vocês acham que ela vai fazer em termos de gameplay. Diga o que vocês acham, qual vai ser o papel dela na história. E digam aí também se vocês acham que ela vai ser uma personagem tão interessante e tão carismática quanto principalmente a Trish e a Lady foram nos outros jogos da franquia Devil May Cry. Beleza? Então, antes de me despedir, aqueles avisinhos de sempre. Like pra ajudar o canal. Se inscrevam se não for inscrito. Nos sigam nas nossas redes sociais. Links na descrição. E também, se quiserem nos ajudar, quiserem investir no nosso conteúdo, o link do padrinho também tá na descrição. Beleza? Nós vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui! Falou!